E agora nós estamos chegando no descendo o morro que a gente subiu aguando e tá ficando é bom tá gente. Nossa unidade móvel de irrigação aqui do Valdeci, o Valdeci piloto barra pesada hein. E aí 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 Está ali uma vaca com dois bezerros Parece dois bezerros Dá uns 30 E é isso aí, vamo que vamo, que o nosso projeto promete, o projeto Pedra do Tiburço, Pico Pedra do Tiburço